Eles se vestem de branco, estão em todos os cantos da cidade. Essa é a caravana da Praça da República. Estamos aqui divulgando, aqui na Paulista. Do Curuvi, Zona Norte. Do Brasil e até do mundo. Estados Unidos, Nova Iorque, França, na Alemanha, na Holanda. São de todas as idades e raças. Fazem caravana, tem uma banda, divulgam um livro. Mas afinal, qual é essa tribo? Somos estudantes de cultura racional, estamos divulgando aqui um conhecimento que nos faz bem. E é natural que a gente queira passar esse conhecimento para frente. É o nosso estilo de vida. O objetivo da cultura racional é ligar o ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem. Que é feito através do estudo do livro O Universo em Desenquanto. A cultura racional nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. E o carioca chamado Manoel Jacinto Coelho escreveu, olha só, é curioso, mil livros dessa obra. E aqui no centro da cidade de São Paulo, na região da República, tem uma livraria só desses livros. O Universo em Desencanto. Na década de 70, Tim Maia entrou para a cultura racional. Gringo, por que é tão raro encontrar o Tim Maia racional? Por exemplo, pra mim isso é uma dificuldade de achar em alguma loja de vinil aqui de São Paulo. É um disco que eu não sei quantas cópias saíram. Às vezes tem, tem, ah, eu tenho aqui o, não é o original. Não, eu quero o original, principalmente os gringos lá de fora. Tem muita demanda estrangeira procurando o Tim Maia. Estrangeira, a demanda estrangeira de música brasileira é muito alta. E por que esse livro, o disco do Tim Maia, ele faz mais sucesso lá fora do que aqui no Brasil? É o carro do groove brasileiro, né, a sonoridade brasileira. Tem muita coisa, a cabeça dele era, tava mil por hora aí, eu acho que... Era um gênio, né? Era um gênio. Tim Maia racional não vai morrer não, né? Não, não, de jeito nenhum. A Banda de São Paulo existe há exatamente 35 anos, né? Mas quais foram os eventos mais marcantes que vocês participaram, que você pôde presenciar, que você lembra bem? É, a banda já, a banda racional já tocou em alguns países da América Latina, como Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, né? Uhum. Se apresenta aqui em São Paulo, como outros estados, no 7 de setembro, no 9 de julho, né? Eu percebi aqui no ensaio que vocês estão se preparando para o evento do ano. É, o evento do ano nosso da banda União, esse ano, é que setembro próximo, né, dos dias 11 ao dia 18, nós vamos tocar na Europa, mais precisamente nos países da Sueste e da Finlândia. Essa banda começou com uma fanfarra, assim, com cinco componentes e hoje são mais de mil pessoas que fazem parte em todo o Brasil. Então, vamos conferir como que é esse ensaio na prática? E aqui é o resultado do ensaio de ontem, hoje é domingo, dia 26 de março de 2017 e a banda está divulgando na Zona Oeste, na região do Butantã. Olha só. Olha só. E aqui é o resultado do ensaio de ontem, hoje é o resultado do ensaio de ontem, hoje é o resultado do ensaio de ontem.